São várias provas e competições realizadas durante o encontro. Uma delas é o concurso de morfologia, que avalia as qualidades visíveis do animal. Brumos, estrutura, beleza racial. A mula garota foi a campeã nesta categoria. O trato de um animal como este é especial. Silagem de milho, ração, balanceada, alguns remédios, vitamina e acompanhamento de veterinário. Agora pergunta se ele vende. Um animal desse hoje é estimado em 30 mil reais. Se eu te dar 30 aqui, você vende? Uai, agora que ela ganhou, vai subir um pouquinho. Este tipo de evento sempre reúne alguns personagens quase que folclóricos. Eu quero ouvir o toque do berrante. Serjão Berranteiro e Zé Capeta, meus amigos, vamos lá. Olhando para eles, a gente vai percebendo as características marcantes dessa cultura do homem do campo. Muladeiro, que é muladeiro, anda traiado. Eu sou muladeiro do Paraguai. Aqui, camisa, calça, botininha. Eu sou do Paraguai. Agora quer ver muladeiro de verdade traiado? Aqui, ó. É assim, ó. Como é que você chama, meu amigão? Eu de Mardatas Menezes. É de onde? Monte Alegre de Minas. Monte Alegre de Minas. Me explica cada item aqui do seu traje. Isso aqui. Aqui nós temos o lenço, né? Tem a guaiaca. O que é isso aqui? Guaiaca. É como se fosse um cinto. Isso, onde você carrega fumo, isqueiro. E do outro lado eu incrementei para pôr o celular. Logo aqui está o faqueiro. Aqui, ó. Guarda celular também. Hoje o muladeiro é moderno, guarda celular. É, hoje é mais moderno. A Rarissa levou a faixa de Garota Amog de 2020. Ela é mineira de Itajipe. Tem 22 anos e é a primeira vez que veio ao encontro. É uma emoção, assim, que falar a verdade para você eu não sei nem descrever. O governador Ronaldo Caiado participa da festa desde as primeiras edições. Não falta um ano. É a maior festa, é o maior desfile de muladeiro no Brasil. E ela, em breve, ela vai ser referência nacional. Ele se juntou aos mais de 3 mil muladeiros vindos de vários cantos do Brasil para o grande desfile. O pessoal sai do parque de exposições, na entrada da cidade, e passa pelas principais ruas de Iporá. E assim eles seguem, resgatando a tradição, valorizando nossas raízes culturais e mantendo nossa história sempre viva.